Beleza, galera? Hoje vou estar demonstrando como calibrar a sua CNC, seja ela uma mini-CNC ou uma CNC de grande porte. Fique comigo até o final que você vai aprender sem enrolação como fazer este processo. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no nosso canal. Agora, sem mais enrolação, vamos embora para lá. Primeiramente, você vai ter que abrir o seu Universal G-Code Sender, certo? Eu estarei demonstrando aqui para vocês como a calibragem da minha já está perfeita. Eu vou estar clicando aqui no X-, você vai ver o movimento, X+, percebe que eu estou dando 10mm aqui e ela está respeitando. Agora, o Y+, 10mm, o Y-, mais uma vez. Então, ela está respeitando esses 10mm com essa calibragem. Muitas das vezes, você faz um desenho, manda para a sua CNC e a escala fica menor. Inclusive, isso é o comentário de um amigo aí num vídeo anterior meu, ele pediu para me estar demonstrando como fazer isso. O processo é simples, desde que você esteja usando o Universal G-Code Sender. Você vai vir aqui em Comandos, vai digitar o cifrão, vai dar Enter, vai aparecer todos os valores alteráveis aqui embaixo, que são as configurações da sua máquina. Os que você vai ter que alterar vai ser o cifrão 101, que está em 27.000, que é o Y, o cifrão 102, 45.000, que é o Z, e o cifrão 100, que está em 27.000, que é o X. O 100 e o 101 estão com valores iguais, porque eu consegui motores de passo exatamente iguais. Já o 102 está com 45.000, porque o motorzinho de passo é um pouco diferente. Você pode perguntar, mas se eu copiar e passar para a minha, vai dar certo? A resposta é não. Não, porque cada motor de passo tem uma configuração. Então, você vai ter que descobrir isso fazendo o teste mesmo. Da forma que eu demonstrei aí, você vai colocar uma régua na sua máquina, em cada eixo, e vai dar o comando. Se você digitar um número e for muito, você vai ter que estar digitando um número menos. É dessa forma que faz isso. Você digita o cifrão, o número do eixo que você quer mexer, 101, 100 ou 102, digita o valor que você vai substituir e dá o Enter. Dessa forma você consegue estar testando o quanto que a sua máquina está se movimentando. Certo? É muito simples, é dessa forma mesmo que se faz. Espero que vocês tenham entendido. É uma dica rápida. Se não entendeu, deixa um comentário aí que eu estarei esclarecendo qualquer dúvida. E no finalzinho do vídeo agora, eu vou deixar a máquina fazendo uma arte aí para vocês curtirem um pouquinho dessa mini CNC que eu construí a partir de drives de DVD. Valeu, galera? Não se esqueça, se você curtiu a ideia, se inscrever no canal e aquele like no nosso vídeo. Valeu? Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto